Senhor presidente, Humberto Coutinho, senhoras e senhores deputados, deputados, os amigos da imprensa, a todos que nos assistem na TV Assembleia, mandar um abraço aos amigos que estão aqui na galeria, ao líder comunitário da Vila Romário, Zé William, seja bem-vindo, ao amigo Frois, ao amigo Carlinho, que se encontra aqui também, sejam bem-vindos a esta casa, e também mandar um abraço ao querido amigo deputado Toca Serra, que depois que chegou aqui na Assembleia, ainda não fiz um pronunciamento, mas eu queria desejar mais uma vez que seja bem-vindo à nossa casa. Senhor presidente, eu vim aqui mais uma vez para cobrar do governador Flávio Dino a questão da segurança pública. Até então, eu me lembro que, há dois meses atrás, deputado Júnior Verde, V. Exª estava no Palácio dos Leões, quando foi lançado um projeto que era para melhoria das delegacias do Estado do Maranhão, inclusive, V. Exª, como presidente da Comissão de Segurança, convidou o secretário Jefferson Portela para se fazer presente na comissão, para lhe explicar e explanar como seriam essas melhorias nas delegacias do Estado do Maranhão. Acontece que, dois meses já se passaram, a gente nada vê de melhoria, pelo contrário, o noticiário nacional só mostra que o abandono das delegacias do Estado do Maranhão, a cada dia que passa, se torna mais latente. Quero dizer isso porque, depois do caso que aconteceu em Barra do Corda, após ter um cidadão ter morrido lá, por estar numa jaula, trancafiado numa jaula e morrer, de AVC, deputada Graça Paz, e depois também da delegacia de Paraibana e Carotapera, que tiveram a energia cortada por falta de pagamento, e depois de despejar os delegados, o delegado e os agentes da delegacia de Peritoró, agora, traz, que eu leio aqui o noticiário pelo brilhante jornalista e radialista Jorge Aragão, é mais uma declaração e um desabafo de uma delegada de Imperatriz, Virgínia Loyola. Ela faz um desabafo. Diz ela na sua página pessoal, vocês acreditam que, segundo a Rádio Peão, a Secretaria de Segurança Pública não pagou a conta da internet. Isso já tem mais de dois meses. Em decorrência disso, não estamos registrando ocorrências. Atualmente, para poder trabalhar, é preciso levar um computador decente para a delegacia, além de ter que usar sua própria internet e pagar seu próprio estacionamento para não ser multado. Resumindo, estamos pagando para trabalhar. Eu fico me perguntando, qual é a seriedade que o governador tem com a segurança pública? O atual secretário já foi presidente da Associação de Delegados de Polícia do Maranhão, o secretário Jefferson Portela, por dois anos. Presidente da DEPOL, que agora, como represália, por os delegados terem feito tanto pedido e tanto ter cobrado, ele tirou os delegados da sede histórica da DEPOL como forma de represálio. Lá em Santo Inês, deputado da Graça Paz, o Ministério Público já recomendou que a delegacia fosse feita uma reforma urgente, por não caber mais tanto detento e por causa de insalubridade que eles estão vivendo em um local que a cela fica com mais de sensação térmica de 50 graus. É uma coisa insuportável. Então, eu quero aqui cobrar, ver o deputado Júnior Verde, que é um deputado atuante na área da segurança, junto com o deputado Cabo Campos, que converse com o secretário para saber que plano é esse de melhoria das delegacias, que a gente fala no que a gente tem noticiado, mas tem muitas delegacias ainda, pelo Maranhão afora, que estão em situações degradáveis. E os delegados, através da DEPOL, que é uma classe representativa dos delegados, e o SIMPOL já se manifestaram, contrário ao que o secretário de Segurança Pública anda fazendo. O governador Flávio Dino tem que tomar um posicionamento a respeito da segurança pública do Estado do Maranhão. São várias delegacias que estão em estado deplorável. E foi deixado o dinheiro do BNDES para poder essas delegacias serem reformadas. Fica aqui a minha solicitação para que a nossa comissão, o deputado Júnior Verde, realmente consiga trazer o nosso secretário de Segurança Pública para explanar de que forma serão essas melhorias nessas delegacias pelo Estado do Maranhão afora. Muito obrigado.